O seu cabelo tá pesado, sem volume, não tem brilho e você não sabe mais o que fazer pra deixar seu cabelo bonito? Pois esses danos podem ser causados pela poluição e a Novex trouxe um produtinho que vai ajudar você a tirar todos esses danos. Será que ele é bom? Vem comigo! Pra quem não me conhece, eu sou a Jester Indite e se você adora dicas de moda, beleza, quer saber se realmente vale a pena investir naquele produtinho, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal. E hoje eu resolvi trazer um lançamento que nem nas lojas chegou direito, que é o poderoso carvão da Novex. E você já vai saber aqui, agora, se ele realmente é bom, se vale a pena investir e pra que serve esse produtinho aqui. Vocês sabem que eu adoro Novex, sempre comento lá no meu Instagram ou no meu story sobre eles, então acompanha pra saber todos os bastidores aqui do YouTube. E eu ganhei esse produtinho há cerca de uma semana e meia, já tô testando, já usei ele cerca de duas vezes. E eu aproveitei hoje que meu cabelo não acordou de bem comigo, que ele acordou pesado, que ele acordou com aquela aparência de sujo, embora eu tenha lavado ele ontem à noite, pra mostrar pra vocês se realmente funciona. Um dos motivos do meu cabelo tá assim é por conta da poluição também, principalmente, eu moro aqui em São Paulo e aqui você não se livra da poluição, não tem jeito. E também pelo excesso de produto. Sim, gente, excesso de produto também pesa o cabelo, também deixa o cabelo nesse aspecto horrível. E hoje é o melhor dia pra vocês verem a ação disso daqui. Como vocês estão vendo aqui na embalagem, ele é um produto pra antipoluição, purificação, restauração e proteção. E aqui ele já tá falando um monte de coisa que eu já tô sentindo no meu cabelo há algum tempo, então ele chegou numa ótima hora pra mim, que é os problemas causados pela poluição. A poluição pode causar opacidade, pouco crescimento, alteração na raiz, irritação do couro cabeludo, queda e muitas outras coisas. Então por isso sempre é bom a gente fazer uma limpeza, e é exatamente isso que o poderoso carvão faz. Ele tem carvão ativado, que vai renovar a aparência dos cabelos, ajudando a formar uma barreira contra a poluição e deixando você pronta pra curtir a vida, com os cabelos lindos e sem preocupação. Como todos os cremes da Novex, ele tem duas aplicações, porque a Novex sabe que a gente tem aquela vida corrida e sempre tá ajudando a gente. Então ele tem a aplicação rápida de 3 minutos e a aplicação ultra profunda de 10 minutos. E pra mostrar pra vocês que ele realmente é um produto efetivo, hoje eu vou fazer a de 3 minutos e vocês vão ver que ele realmente vale a pena. Estamos de volta e eu vim aqui sem antes finalizar, só pra vocês verem o real efeito dele. Ó, meu cabel tá super soltinho, ele tá com um brilho bem legal, e ó, ele não parece estar pesado, mas vamos ver se ele não deixa pesado mesmo. Vou finalizar e volto com ele seco pra vocês verem o resultado dele. Aguardem! E como vocês podem ver, meu cabelo tá super soltinho, tá com volume, ele tá super soltinho, leve, e isso que é legal no carvão, ele vai tirar as impurezas do fio e vai deixar os fios mais limpos, mais soltinhos e muito mais bonito. Então é bem legal essa máscara. Vocês viram que ela não é preta, todo mundo ficou com essa dúvida na hora que eu falei que ela era de carvão, mas ela é branquinha, tem um cheirinho super gostoso. E gente, só fiz o tratamento de 3 minutos. O de 10, ele deve dar um efeito bem melhor, ainda não tentei, mas assim que eu testar eu vou mostrar no stories, então me acompanha por lá pra não perder. E legal também dessa máscara é que assim como outras máscaras da Novex, ela tem hair food, então ela vai deixar o cabelo mais nutrido, pra ele crescer mais saudável e crescer muito mais rápido. Então vale super a pena. Essa embalagem aqui é de 1kg, então dura bastante, dá pra você comprar, pra dividir com a mãe, pra dividir com as amigas, vale super a pena. Você encontra todos os produtos da Novex lá na Kizaki, nesse link aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição, corre lá. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal pra não perder nenhum dos meus vídeos, compartilha essas dicas com as amigas, comenta aqui embaixo, me acompanha nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo.